Fala galera do Razão Tricolor, mais um vídeo aqui neste canalzinho de meu Deus, 26 de fevereiro de 2024 vamos dar um apanhado geral para você que está perdido no pagode com todos os acontecimentos do Fortaleza ontem a gente fez um vídeo sobre a questão da mudança de jogos, do abraço do Fortaleza da informação em que o Matheus Rosseto estaria habilitado a jogar o campeonato cearense mas tem mais algumas coisinhas que a gente precisa colocar aqui além disso vamos ver novamente o calendário do Fortaleza e o campeonato cearense que não parou o campeonato cearense teve seus primeiros jogos da quarta de final e a gente está de olho porque o adversário do Fortaleza vem dessa então já tem gente que saiu na frente e é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, tá bom? então chega junto, vamos chamar a vinheta e a gente começa falando tudo isso que eu te falei mais um pouquinho, bora! seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão do Condor, me chamo Danilo Everton e você é muito bem-vindo essa segunda-feira eu sempre tento trazer notícias diversas do Fortaleza para você se orientar o que é que vai acontecer essa semana, o que é que aconteceu no fim de semana às vezes você viajou, saiu ou simplesmente não quis saber nada de internet, quis assistir um filminho e tal ou foi para o meio do mato, ou foi na praia e não quis saber nada de internet e eu trago aqui para você a atualização de todo o fim de semana e o que vai acontecer durante a semana das coisas do Fortaleza e Sport Club que a gente gosta tanto, que a gente tanto ama beleza? então já deixa o like, se inscreve no canal, faz a força para nós porque o vídeo de ontem foi muito bom de visualizações e eu espero que esse vídeo também seja coloque aí também se você quiser ser mesmo para apoiar o nosso trabalho, Mosaico, Razão e Conselheiro, três planos para você nos ajudar e fazer o Razão Tricolor continuar trazendo conteúdo para você, que é tudo de graça no YouTube então se você ainda, pô, eu gosto tanto do Razão, quero apoiar de alguma forma, a forma de você apoiar, além do like, além da inscrição, é por aí, Mosaico, Razão e Conselheiro, vire membro do Razão Tricolor mas vamos ao que interessa, eu estava falando ontem que o calendário do Fortaleza mudou, já está tudo alterado aqui na nossa parte também porque o Fortaleza só joga mesmo no mês que vem agora, mês que vem, mais conhecido como domingo que vem dia 3 o Fortaleza enfrenta o Fluminense do Piauí, às 18h30, lá no Lindolfo Monteiro, lá nas bandas de Teresina Embaixada do Piauí vai estar em peso lá, gritando por nós e o Fortaleza volta a se enfrentar, a jogar fora, lá na Paraíba, João Pessoa contra o Botafogo e para terminar esse terceiro jogo aí, estou colocando dia 10 aqui, mas a gente não tem essa certeza porque tem a questão também do jogo do Ceará também, para ver quem é um adversário enfim, os três próximos jogos do Fortaleza são por três competições diferentes Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste e Campeonato Cearense já as semifinais do Campeonato Cearense que o Fortaleza busca o extra campeonato então, só de calendário já tem isso tudo e Danilo, quem será o adversário desse Fortaleza aí nessa questão aí que você falou da semifinal em busca do extra campeonato, aí é que eu te digo aí é que eu te falo vamos lá colocar na tela também, para a gente falar junto também sobre isso Campeonato Cearense não está continuando, está todo vapor o Floresta ganhou do Maracanã de 1x0 ontem, no domingo no domingo, no PV Floresta ganhou do Maracanã 1x0 e define todo esse resultado no dia 3 no dia que o Fortaleza estiver enfrentando pela Copa do Brasil dali já sai também Maracanã em Floresta o resultado do adversário do Fortaleza na semifinal lembra que está aqui, ó quartas, Maracanã em Floresta quem passar vem para cá em Q1 pega o Fortaleza Esporte Clube então, além de nós estarmos olhando nosso jogo que é muito importante teve muitas zebras de Copa do Brasil Cruzeiro já papocou o Curitiba já papocou o Fortaleza não pode vacilar porque é a volta após o atentado que o Fortaleza teve, né então é um período longo de sem trabalho merecido também porque o Fortaleza precisava colocar a cabeça um pouco no lugar treinar e etc para voltar a campo a gente vai saber, já disse ontem que vai ter desfoco do Tite vai ter outros jogadores a gente fala um pouco mais disso na frente lá para frente mas o Fortaleza vai ter que ter muita cabeça para esse primeiro jogo esse primeiro enfrentamento aí contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil enquanto a gente está jogando lá o resultado sai de Maracanã em Floresta o jogo de volta, né querido que seja no estádio do lado de Maracanã U o Maracanã vai levar a decisão para a sua casa e o Floresta sai com a vitória o empate é do Maracanã, né o empate é do Floresta, desculpa o Maracanã tem que vencer o Floresta para forçar aí para deixar o Floresta para trás e aqui a gente tem eu já deixei aqui de lado também a classificação geral dos times que estão nas quartas e nas semifinais, né Ceará, Fortaleza Ferroviário Floresta Iguatu e Maracanã todos esses times aí estão para a gente ver depois os chaveamentos que vão acontecer no futuro, né lembrando que o melhor, né o melhor mandante é o melhor o melhor time leva a decisão para dentro da sua casa enfim e o outro jogo também aconteceu isso no sábado Ferroviário e Iguatu se enfrentaram o Ferroviário venceu de 1x0 e essa dificilidade Iguatu e Ferroviário quem ganhar enfrenta o Ceará na outra semifinal na semifinal Q2 então o Campeonato Cearense então parou e além de não parar eu coloquei aqui também uma tabelinha do quadrangular de rebaixamento não tem nada a ver com a gente mas é bom a gente ficar atualizado das coisas, né o Atlético Cearense e o Calcaia empataram até vou colocar aqui rebaixamento eles empataram em 2x2 e agora vai partir para o próximo os próximos jogos vão acontecendo e vai ser Barbalho e Horizonte então Barbalho e Horizonte vão estrear nesse quadrangular de rebaixamento hoje esse jogo passa na FCF TV às 7 da noite como está dizendo aqui 7 da noite hoje dia 26 Barbalho e Horizonte você que gosta de futebol raiz de futebol cearense está aí um joguinho para você assistir esse fim de semana eu assisti Icasa e Tirol que é o Grêmio Pagmendos o Icasa na segunda divisão do Cearense ganha de 3x1 um off topic aqui para a gente se movimentar mas eu eu quero falar também do Matheus Rosseto que o Marcelo Paes falou sobre ele eu queria repercutir a fala do Marcelo Paes vem deixa aquele like daquele tempinho para você digerir todas essas informações sabendo que o Fortaleza joga pela pela Copa do Brasil só do domingo então semana inteira a gente vai ficar falando desse jogo vou até colocar aqui na tela também e Fortaleza e Fluminense do Piauí Fluminense do Piauí Fortaleza na verdade domingo 6 e meia da noite e o adversário Fortaleza ou do Fluminense do Piauí serão Manauara ou Retro um dos dois aí no meio da semana vão decidir essa vaga aí é tá errada a data do dia 20 é data é agora dia 20 e pouco na semana na quarta-feira se não me engano esse jogo enfim quem vencer de Manauara e Retro aguarda o vencedor de Fluminense do Piauí e Fortaleza para a Copa do Brasil lembrando Fortaleza joga fora joga no Piauí mas se vencer se passar o Fortaleza traz esse jogo ou com o Manauara do Amazonas ou Retro para o Castelão a segunda fase é o Fortaleza que será o mandante tá bom mas o Matheus Rosseto Marcelo Paz ele falou que o Matheus Rosseto vai precisar de uns dias lembra que quando na apresentação do Matheus Rosseto aqui que ele foi contratado eu falei que ele tinha ido para o Zaragoza e lá no Zaragoza ele foi reprovado reprovado fisicamente e até expliquei o porquê que aconteceu isso o cara da MLS falou isso basicamente falou que ele foi reprovado porque o time precisava de um jogador para ontem e porque a a liga da segunda divisão espanhola ela fecha agora em junho junho ele fecha maio junho ele acaba o campeonato espanhol da segunda divisão e o Zaragoza só tinha sei lá três, quatro meses como o Matheus precisava de alguns dias a mais para se recolocar fisicamente o o Zaragoza resolveu não contratá-lo e aí ele colocou como reprovado no exame no exame médico não é que ele estava quebrado não é que ele estava com doença não é que ele estava com nada era só que o Zaragoza precisava dele rapidamente mas ele não poderia jogar rapidamente porque ele tem que recolocar sua condição física e quanto tempo é essa condição física o Marcelo Paes falou em uma das falas aí no treino aberto que ele vai precisar de uns 20 dias 20, 25 dias para ele estar disponível para o Voivoda a correria do Fortaleza para colocá-lo sendo preciso podendo usar ele no campeonato cearense na sexta-feira passada o Fortaleza colocou ele no BID regularizou ele então ele precisava estar no BID para ele jogar o campeonato cearense se ele não tivesse se ele por exemplo fosse hoje na segunda-feira só regularizado ele não poderia mais jogar o campeonato cearense coisa que acontecer se algum outro jogador for contratado o Fortaleza o último a ser registrado e vai poder jogar o campeonato cearense é o Matheus e o Marcelo Pai falou que ele precisava de 15, 20, 25 dias para ele se recolocar em forma para o Voivoda começar a escalá-lo então acredito também que a gente pode deduzir que ele não vai viajar lá para o Piauí e acredito que talvez também não vai viajar para João Pessoa ele chegou mas ele não vai ser usado imediatamente até porque o ritmo dos jogadores já estão totalmente diferentes jogadores já estão ali treinando o Matheus é um jogador que na minha concepção é mais um que vem chega para ajudar mas é o que vem ajudar mesmo ele não vem para tomar uma posição que seria o dele ou do Pochettino o dele ou do Cauã o dele ou do Zé Welles eu acho que ainda não dá para botar o Matheus nesse patamar mas eu acho que essa transparência do tempo que ele vai precisar de se recolocar em função do termo físico técnico e de entrosamento nos jogadores é muito legal pelo menos a gente está sabendo disso então ninguém vai ficar desavisado se assistir o vídeo já vai saber que o Fortaleza vai pretende usar o Matheus daqui a 15, 20 dias como disse o Marcelo Paz e aí tem uma coisa interessante ontem domingo o elenco ficou de folga o elenco teve folga até porque não ia jogar na semana só ia jogar num outro fim de semana próximo domingo como a gente acabou de falar e a Ascom ela mandou nos mandou na verdade uma programação para essa semana aí eu achei um pouco diferente essa programação ela colocou assim dia 26 hoje segunda-feira um grupo de atletas se reapresenta um grupo às 15h30 no centro de excelência Alcide Santos que grupo será esse não sei vou tentar perguntar mas a galera estava lá também envolvida com a questão do futsal que o Fortaleza ganhou a primeira partida de futsal enfim a gente se tiver mais detalhes eu trago na live hoje à noite hoje tem live nove e meia da noite tá e ela também mandou junto com esse esse um grupo de atletas se reapresenta às 15h30 e terça-feira o elenco treina às 16h no centro de excelência Alcide Santos então além da folga do domingo alguns atletas pelo que eu entendi da mensagem que a Ascondo Fortaleza assessoria de comunicação nos passou é que apenas um grupo de atletas vai se reapresentar hoje segunda-feira às 15h30 outro grupo não vai se reapresentar quem é um grupo quem é outro não sei quando eu souber eu lhe digo e mais terça-feira teoricamente é uma reapresentação geral aí o elenco treina às 16h no centro de excelência Alcide Santos e aí já avisando o Fluminense do Piauí que perdeu esse fim de semana pra não dizer que não falamos desse time também que é o nosso próximo adversário quer ver Fluminense Piauí ele perdeu pro Altos eu vi foi 3x0 Altos deixa eu colocar aqui na tela pra gente ver junto 3x0 Altos pelo campeonato Piauiense o Fluminense o próximo adversário do Fortaleza e é um adversário da Copa do Brasil perdeu de 3x0 pro Altos jogando em Teresina jogando em Teresina o Altos foi lá e venceu o próximo adversário Fortaleza Altos esse que tá na Copa do Nordeste que é do nosso grupo e que a gente vai falar também de Copa do Nordeste essa semana tá bom tá isso meus amigos tentei englobar tudo Matheus vai precisar de mais tempo a reportagem do Fantástico foi uma reportagem muito boa a gente pôde ver o ônibus como ficou posterior viu algumas câmeras de segurança o ônibus passando de uma vez e mais uma vez ninguém preso ainda ninguém diz a polícia civil de Pernambuco que tá identificado mas identificado e não preso pra mim porque que tá demorando tanto né isso acontecer mas é a reportação nacional passou a reportagem no Fantástico se você quiser ver aí procure no Youtube que você vai ver mas é isso que temos de notícias do Fortaleza o grupo se representa hoje três e meia amanhã um elenco todo estará em treinamento lá no centro de excelência do PC tá bom é isso hoje mais tarde nove e meia temos live acho que a Sabrina em volta a gente troca essa ideia a Sabrina foi pro abraço lá no treino aberto vamos falar um pouco com ela também vamos trocar umas ideias hoje à noite e vendo qual que vai acontecer o que pode mais de aparecer de notícia a gente compila na live logo mais nove e meia espero por vocês tá bom não esqueçam hoje tem balanço do leão mais tarde cheio no coração de vocês deixem um like se inscrevam no canal isso é muito importante pra gente e vamos embora que começou de novo a semana segunda-feira é segunda-feira pra todo mundo né todo mundo pra começar um novo nova semana de trabalho aí e é uma semana sem futebol pra toda essa joga no domingo a gente fala um pouco mais tarde tchau salve tricologia eu canto e tos tchau